O espaço que por muitos anos abrigou o Museu Calmon Barreto agora é a nova sede do Instituto de Previdência Municipal de Araxá O prédio passou por uma reforma de ampliação para cumprir com os critérios de acessibilidade Foi um processo complicado no início na medida em que nós pegamos um prédio que havia pouca disponibilidade de espaço para atendimento eram duas salas disponíveis com dois banheiros e na mesma área de 744 metros quadrados nós conseguimos montar uma estrutura com 16 salas 6 banheiros, inclusive adaptados para PCD e para idosos também É um processo que contou com a ajuda do Conselho Fiscal e Deliberativo do IPREMA e com os servidores também que se desdobraram para fazer o transporte da nossa mudança E hoje nós estamos celebrando esse espaço mais amplo mais acessível e com mais segurança para simbolizar que 32 anos se passaram que vem outros 30, outros 50 O IPREMA está preparado O espaço foi escolhido estrategicamente para melhorar o acesso da população Agora a sede do IPREMA fica aqui na rua Franklin de Castro, número 160 no coração da cidade de Araxá O horário de funcionamento do IPREMA é de segunda a sexta-feira das 8 da manhã às 6 da tarde O Instituto também realiza atendimentos pelo WhatsApp 99972-7982